Olá, um item importantíssimo no seu poçante precisa ser trocado periodicamente e está ligado diretamente na vida útil do motor. Você sabe qual é? Para quem respondeu óleo, acertou! Já sabemos que esse item é responsável por manter as peças do motor lubrificadas e assim diminuir o atrito e aumentar a vida útil do motor. Então, manter o óleo em bom estado é fundamental. Por isso, as trocas de óleo devem ser cumpridas como manda o fabricante do poçante. A troca de óleo é uma das manutenções mais realizadas em oficinas, porém, precisamos ficar atentos a alguns detalhes. Cada carro usa um óleo com suas especificações e cada tipo de óleo tem a sua durabilidade. Na maioria das vezes, a troca é recomendada pelo fabricante a cada 5 mil quilômetros ou a cada 10 mil quilômetros rodados. Ou ainda por tempo de uso, 6 meses ou 12 meses em alguns casos. Se você é do tipo que roda pouco com o poçante, não se esqueça de seguir a risca a essa recomendação e fazer a troca imediatamente quando atingir o período especificado pelo fabricante do seu poçante. A troca de óleo é um procedimento simples e rápido, porém, se feito por um profissional. Para as pessoas que nunca viram esse procedimento, o mecânico solta o bujão, que é um parafuso no fundo do cárter, que fica embaixo do motor. Espera escorrer todo o óleo, fecha e coloca óleo novo. Lembre-se que em cada troca de óleo, também deve-se trocar o filtro de óleo e o anel de vendação que vai no bujão do cárter. O filtro de óleo por estar contaminado com óleo sujo e o anel por se deformar no aperto e garantir uma vendação perfeita. Simples, não é? Tem alguns macetes no meio do caminho, mas não vem ao caso. Não queremos ensinar a troca de óleo, e sim a importância da troca correta. E não se esqueça, sempre siga as especificações que manda o manual do carro. Também use um óleo de boa qualidade. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Eu espero que tenham gostado. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as novidades, que na semana que vem eu volto. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto